Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um complemento do vídeo onde eu replantei essa Phalaenopsis Las Vegas, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu iria cortar a haste floral dessa planta na base, né? Olha que linda, gente! Pra quê? Pra que a planta emita novas raízes e folha nova, porque a haste floral, ela puxa bastante energia da planta, é uma planta que com poucas raízes, tá? Então, por esse fato, eu vou tá cortando, muita dor no coração, né? Então, gente, isso vai ajudar a planta a se desenvolver melhor, nascer folhas novas, mais raízes e se preparar pro ano seguinte, né? Pra próxima floração, tá? Eu comprei duas, as duas vieram com pouquíssimas raízes, então não tem jeito, eu vou ter que cortar a haste floral. E o que eu quero falar nesse vídeo, gente? A planta, ela vai gastar muita energia, né? Mantendo a haste floral, tá? Então, ela vai ficar mandando energia aí das suas folhas, né? Das raízes, pra segurar essa floração, então isso vai fazer com que ela demore pra soltar novas raízes e novas folhas. Então, quando a orquídea tá fraquinha de raízes, o importante é você cortar a floração, tá? Falando, né, de orquídeas com pouco enraizamento, dá dó, gente? Dá, né? Dá muita dó de cortar, porque é uma floração muito bonita, né? É uma floração aí que a gente quer admirar, né? A gente quer aproveitar essa floração, né? Mas, infelizmente, a gente tem que escolher entre a flor e o vegetal, porque o vegetal no ano seguinte vai florescer. Quando ele tiver enraizado, quando ele tiver com folhas novas, ele vai soltar novas hastes, né? Uma, duas, várias hastes, vai depender de como a planta tá enraizada. Então, é importante, tá? Porque eu tive um comentário, onde a amiga deixou lá, que ela não corta a haste, mas sobrevive muito bem. Então, eu vou explicar pra vocês por que, né, ela sobrevive. Então, agora a gente vai tá cortando, tá? É difícil? É, né? Mas é preciso, tá? Então, gente, você vai pegar aqui, ó, tem o primeiro nozinho, você vai cortar um pouquinho acima, tá? Pegue uma tesoura bem limpinha aí, uma faquinha, tá? Bem lavadinha aí, e corte na diagonal a sua haste floral, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? É difícil? É, mas eu creio que o ano que vem eu vou ver a floração dela de novo, né? Se Deus quiser. Então, você corta na diagonal, tá? Ó, dessa forma, e vem sela, tá? Pode selar com canela, esmalte ou extrato de própolis, tá? O que você tiver pode polvilhar, assim, um pouquinho de canela, tá? Aqui eu vou passar o extrato de própolis puro, só pra fechar aqui, né, esse cortinho, tá? Põe uma gotinha, ó, e tá pronto, tá? Então, aqui a planta vai entender que acabou a floração, né, e vai começar a se desenvolver, tá? E aí, né, ela vai começar a soltar novas raizinhas, folhas, e ficando forte aí a cada dia, tá, pessoal? Então, é muito importante você observar antes de deixar a haste floral, pra que o seu vegetal fique bem, tá, gente? Então, aqui já está certinho. Agora, pessoal, essa florzinha que eu posso pôr num copinho, né, e aproveitar aí alguns dias, né, essa lindeza de floração, tá bom? Eu costumava deixar, né, orquídeas com flor, mas tive problema com vegetal, então agora eu estou cortando, tá? A haste floral. Gente, agora eu vou explicar pra vocês, né, como a amiga falou aqui no comentário, que ela planta, né, e não corta as hastes, sobrevive muito bem. No caso, eu acredito que a orquídea dela estava com muitas raízes, né, igual essa daqui. Se eu quiser plantar essa planta aqui, gente, e curtir a floração aí por semana ou meses, eu posso fazer isso, olha que linda. Essa daqui foi uma que eu ganhei de presente, em breve eu vou replantar. Olha, é um champanhe muito linda. Então, pessoal, eu posso replantar essa planta aqui em um vaso de barro, né, em um cachepozinho, ó, e aproveitar por semanas ou até meses a floração. Por quê? Porque ela está com muita raiz, vejam só, tá? A borda do vaso, olha só, está tomada por raiz. Então, aqui eu posso replantar essa orquídea, ó, tem aqui em cima bastante raízes, né? Então, gente, eu posso replantar essa orquídea e ficar despreocupada, porque eu sei que ela vai ficar bonita, eu não vou precisar cortar haste floral agora, se eu não quiser. Se eu quiser, eu posso, que a planta enraiza mais, nasce mais folhas novas, mas é que ela tem muita raiz. Então, eu posso plantar, deixar ela lá no meu cantinho lá florida por semana ou até meses, porque eu sei que ela vai absorver bastante água, porque ela tem muita raiz, ela vai absorver adubação, umidade ambiente e não vai, assim, ficar fraca, né? Por segurar a haste floral. Agora, se essa planta aqui não tivesse nada de raiz, eu já teria que fazer a mesma coisa, já replantar ela, né? E já interromper a floração, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Essas duas situações, você deve verificar a quantidade de raiz e quando você for comprar uma orquídea, verifique, né, como que tá o vegetal, se tá durinho. Se ele tiver murcho, olhe dentro, né, do vaso, veja se tem poucas raízes. Se tiver, é uma planta que ela vai ter uma certa dificuldade pra enraizar, né? Não que não enraize, mas por ter poucas raízes, ela pode ficar fraca, murchar as folhas e não conseguir segurar a haste floral, tá, pessoal? Então, cuidem do vegetal, né, pra que no ano seguinte você tenha lindas florações aí no seu cultivo, né, uma planta bem, né, porque muitas das vezes a gente fica ali segurando aquela haste floral, porque aquilo, né, é lindo, né, tem um certo, certo, assim, ponto emocional, né? Você ganhou de presente, doente querido, você quer ver aquela floração. E aí você não corta a haste floral, mas é bem importante, pessoal, mesmo, tá, cortar e observar as condições da planta pra manter a haste floral, tá, gente? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje, né, falar pra vocês. Eu gosto de plantar orquídea florida e admirar a floração. Vocês veem que eu sempre planto orquídea com flor. Faz um tempinho que eu não compro, assim, florida, eu tô comprando mais sem flor, mas sempre que eu posso, eu gosto de replantar. Então, eu escolho sempre uma planta com muita raiz pra poder tá fazendo isso, tá, gente? Então, pessoal, é esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né, que eu passei aqui, tá, que ajude. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá, que eu respondo, tá bom? E espero de verdade sempre ajudar vocês. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, que ajuda bastante, tá, no crescimento do canal, tá? Se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe seu comentário, tá, aqui embaixo também, que ajuda bastante, tá? Vocês que são inscritos há mais tempo, estão aqui comigo desde o começo, muito obrigada. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá bom, gente? Obrigada por cada comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!